Tudo bom, pessoal? Eu recebi, nesses dias que eu tive em Dallas, eu recebi algumas mensagens das pessoas com links de alguns vídeos que estão rolando aí em grupos e tudo mais sobre essa questão da Califórnia. Isso já vem acontecendo desde o ano passado, a gente vê muitos vídeos mostrando pessoas entrando em comércios, pegando as coisas e saindo sem pagar. Muitas vezes os próprios seguranças ali, os funcionários ficam sem ação e a gente vê que isso acontece. Já contei aqui, inclusive, isso aconteceu comigo lá. Eu estava presente lá quando eu vi isso acontecer uma vez. Isso tem acontecido bastante em alguns lugares específicos. Eu estive em vários outros lugares na Califórnia, não vi isso acontecer, não vi nem perto disso. Vi muita gente consumindo droga na rua, muita gente mesmo, em lugares até mais elitizados, bairros até bons. Mas essa questão aí dos furtos, ela tem acontecido sim pela própria permissibilidade do governo, o que é um grande problema. Eu vou colocar um vídeo aqui, na verdade eu vou tentar colocar um ou dois aqui dos que eu recebi. Espero que o YouTube não me bloqueie por causa disso, porque esses vídeos são públicos. Eu quero que vocês assistam para vocês entenderem do que eu estou falando e na sequência eu vou falar sobre uma questão que tem acontecido no Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Trabalhar como empresário no Brasil já é muito difícil. Imagina se isso ainda fosse instituído no Brasil. Se eu estivesse na Califórnia, eu já tinha fechado a porta do meu comércio, vendido, passado para frente, doado, sumido dali, porque realmente ia ser muito difícil trabalhar dessa forma. Imagina o prejuízo que essas grandes lojas estão tomando e as pequenas mais ainda. Mas vamos lá, o que eu quero falar com vocês? Eu tirei alguns prints aqui do Direito News, que é um portal que eu acompanho bastante, já vi muitas coisas. Eu vou pedir para colocarem aqui essas notícias e eu quero que vocês pensem sobre isso, por favor. Eu vi uma notícia hoje aqui que fala assim, Justiça extingue processo contra adolescente que atirou e matou a amiga em Cuiabá. Aí ele continua dizendo, A justiça do Mato Grosso extinguiu o processo de execução de medidas socioeducativas da adolescente que atirou e matou uma amiga, aí fala o nome da menina, vou deixar aqui, eu não vou falar aqui para vocês, de 14 anos com um tiro no rosto. A jovem, segundo a decisão, está próxima de alcançar os 18 anos e demonstra interesse em traçar novos objetivos, longe do ambiente deletério da reiteração infracional. Ou seja, a menina que deu um tiro e matou a amiga de 14 anos, ela demonstrou nesse último ano e meio, onde ela teve essa medida que foi aplicada, ela teve uma pena de liberdade assistida, imposta, ou seja, ela ficou em liberdade, porém com assistência e acompanhamento e tudo mais. O juiz entendeu aí que a menina não precisava cumprir uma pena, então que ela estava liberada de cumprir a pena. Infelizmente não vai trazer de volta a vida dessa amiga que ela deu um tiro no meio da cara. E o simples fato de o juiz achar que ela agora vai seguir uma vida diferente disso, porque os valores dela mudaram totalmente nesses últimos anos e meio, né? Nesse último ano e meio, por si só, já extingue a pena dela, ela não precisa pagar mais nada. Isso aqui no Brasil, tá? Eu quero que vocês aqui embaixo deixem, por favor, o que vocês acham. Mas vamos continuar, vamos continuar, que tem mais uma notícia boa aqui pra vocês, também de hoje. Juiz anula justa causa de empregada que guardou maconha no local de seu trabalho. O juiz do trabalho, fala o nome do juiz aqui, de Guarulhos, anulou a justa causa de trabalhadora que portou maconha no local de trabalho. Para o magistrado, a legislação trabalhista não prevê dispensa motivada por mero porte de entorpecentes. Afinal de contas, a sua empregada fumar maconha na frente do seu filho de dois, três anos e ela ficar meio doidona ali pra cuidar dele, não tem nada de mais, né? Qual é o problema disso no Brasil, gente? Por favor, vocês estão muito implicantes. Também vou deixar essa notícia aqui pra vocês entenderem, né? Mas se você é um empresário no Brasil e você recebe um processo por qualquer coisa que o seja, você tá frito. Vamos lá, e a última aqui, e essa aqui eu quero debater com vocês, né? O STJ anula a invasão em quarto de hotel como domicílio e tranca a ação de tráfico interestadual. Aí vamos lá. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça revogou as prisões preventivas de indivíduos acusados de tráfico de drogas após a defesa apontar violações aos preceitos constitucionais ilegais. Os acusados foram flagrados com três quilos de crack num hotel em Belo Horizonte. Vamos lá. O bandido é preso dentro de um quarto de hotel com três quilos de crack. Vocês têm ideia do que é três quilos de crack? Os policiais que entraram ali, eles correram risco de tomar tiro, eles correram risco de vida, de morte, na verdade. Eles tiveram uma investigação, tiveram uma denúncia anônima, foram lá, fizeram o trabalho deles, correram atrás, mas o STJ entendeu que ali era considerado domicílio. Mesmo sendo um hotel, era considerado domicílio. Por quê? Porque a lei brasileira considera domicílio o local com o âmbito de residir permanentemente ou constituir comércio. Ué, eles estavam comerciando ali. Claro que estavam comerciando. Mas se era ilícito, não tem problema. Mas eles estavam comerciando ali. Eles estavam comerciando drogas, crack. Eles estavam deixando os craqueiros felizes. Eles estavam sustentando ali a Cracolândia de Belo Horizonte. E ali era um comércio. Então não podia invadir. O policial não pode invadir. Porque ele está comerciando ali. Ele está exercendo uma profissão, uma atividade comercial. Ele não pode ali ter... Não pode entrar num quarto de hotel onde ele está cometendo crime sem uma ordem judicial. Sabe quanto tempo ia demorar essa ordem judicial? Vocês sabem qual a chance desse juiz conceder uma ordem judicial sem que tivesse algo assim muito extraordinário mostrando pra esse juiz que ali estava acontecendo um tráfico de droga? Mesmo sendo evidente que ali estava acontecendo um tráfico de droga? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. Eu fiz esse vídeo aqui não pra dar a minha opinião, mas pra ouvir a opinião de vocês. E eu comecei colocando o vídeo da Califórnia pra vocês verem como o que acontece na Califórnia a gente acha que é um absurdo. É uma coisa assim insana que infelizmente o governo está permitindo que isso aconteça. Mas vamos olhar o que está acontecendo no Brasil que muitas vezes é mais insano é mais agressivo na sociedade e é mais danoso na sociedade inclusive nos seus filhos nos nossos filhos que vão viver essa próxima fase no que o Brasil está se enfiando isso é o que vai destruir a sociedade isso é o que tem destruído aquilo que a gente conhece como sociedade como propriedade privada e principalmente como respeito ao próximo. Deixe aqui embaixo o comentário de vocês o que vocês acham disso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.